A Irmandade Muçulmana realizou nesta sexta-feira um grande protesto para exigir o retorno do presidente islamita deposto, Mohamed Mursi. Os manifestantes saíram de 18 mesquitas de diferentes bairros do Cairo e marcharam pela capital de forma pacífica. A mobilização aconteceu sob o olhar atento do exército, que avisou que iria usar a força para conter pessoas que optassem pela violência. O protesto recebeu o nome de Yacaben com o golpe de Estado, em alusão à destituição de Mursi pelos militares em 3 de julho. A Irmandade Muçulmana rejeitou qualquer negociação com o governo do presidente interino do Egito, Adli Mansur, e afirmou que vai continuar com as manifestações que reivindicam a volta de Mursi à presidência.